No meio dessa confusão, cê me deixou na mão, cê me tirou o chão Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô, em todo lugar que eu for Eu penso em você Por quê? Por quê? Me ajude a entender E na razão, eu não posso mais pensar em te rever no coração Não aguenta mais ficar e quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão anda em vir Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Tudo pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu No meio dessa confusão Cê me deixou na mão Cê me tirou o chão Por quê? Por quê? Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô, em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E mas não Eu não posso mais pensar em ti, vem no coração Não aguenta mais ficar e quer fazer uma ligação Pra ti, pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão eu mandei vir Por quê? Pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu E eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas não fui meu coração vencer E pra mim não é mais pra mim não é mais pra mim não é mais pra você E eu fiz tudo errado e eu sei que doeu